J.C. J.C. Pode mandar pra dançarina Tio pra essa porra Tio pra essa porra Tio pra essa porra, vai, vai Tio pra essa porra Tio pra essa porra, vai, vai Tio pra essa porra Tio pra essa porra, vai, vai Tio pra essa porra Tio pra essa porra, vai Tio pra essa porra, vai Mas a babada corda é boa A gente nunca esquece A babada corda é boa, a gente não faz pé Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Não para quando eu vou gozar, tipo que tá bom demais Não para quando eu vou gozar, tipo que tá bom demais Vem pra essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Enso aqui o Magri Fez, vai pra todas as novinhas Tenta nem mexer com, caralho Kika nem mexer aqui Tenta nem mexer com 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 Kika nem mexer aqui Pode mandar pra dançarina E tem JC, caralho Rola KPS É o DJ DJ JC 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 Quando? Quando ele toca funk, põe o baile pra tremer Baile pra tremer Treme, treme, vai Tio pra essa porra Tio pra essa porra Tio pra essa porra Vai, vai Tio pra essa porra Tio pra essa porra Vai, vai Tio pra essa porra Tio pra essa porra Vai, vai Tio pra essa porra Tio pra essa porra Vai Tio pra essa porra Vai, vai Mas a mamada quando é boa A gente nunca esquece A mamada quando é boa A gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Não para quando eu vou gozar, chupa que tá bom demais Não para quando eu vou gozar, chupa que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, engole essa porra Essa aqui é uma grifaz, vai pra todas as novinhas Pode mandar pra dançarina O DJ Tenta lá Rola a cabeça É o DJ, DJ J6 J6, J6 Quando ele toca funk Põe o baile pra tremer Treme, treme e vai 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 Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica